Graças muito! Não é, gente. Só tem areia e deserto. É árvore. Eu sou um turista agora. Como você está? Estou bem. Mostra, por favor. Eu quero um... Caldo. Caldo do cano. Vaquero? Tudo bem, vaquero. Muito obrigado. Eita, mão de vaca. Meu nome de vaca. Eu entro junto. Não. Não agora. Não. O que foi? Não. Oi, gente. Tudo bem? Onde você vai hoje? Meu nome é Ahmed. Eu sou egípcio no Brasil. E eu vou... Onde? A wedding. Olha! Que chique! É, Brasileiro. Primeiro Brasileiro para mim. No Brasil. Na minha vida. Chegamos. 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 Onde a gente está? A gente está no casamento do meu irmão. Muita gente está perguntando, ah, vocês vieram para o Brasil fazer o quê? Basicamente a gente veio para o casamento do meu irmão, né? Sim, vocês irmãos. Vocês irmãos. Meu irmão vai casar hoje e a gente vai ser padrinho. Eu vou ser madrinho e eu amo de padrinho. Olha! Padrinho. Aí ele está aqui com a gravetinha rosa e eu com o vestido da mesma cor. Sim. A gente chegou aqui no salão. Vamos lá? Lindo. Coloca aí nos comentários. Estamos lindos? Vai lá no Instagram depois e olha a foto do nosso look. O Armand está assim, não estou entendendo nada. A menina já pegou o nome dele e ele... Armand, ela... Que? 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 Armand, que? Que? Vem, Armand. Agora é a minha vez de dar o troco nele, que agora é ele que não vai entender nada. O que eu vou comer no bolo? O Armand já está de olho no bolo. Olha só! Esse é o que eu vou comer no bolo? Ah, verdade. Vocês não sabem, gente. Vou contar. Gente, o tadinho do Armand já está de jejum. Começou o Ramadã hoje. E ele está sem comer desde que horas? Seis da manhã, sem comer. Só vai comer quando acabar a cerimônia do casamento. Aí ele vai, olha... Olha só! Ele já está assim no bolo, assim, olha... Bolo! 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 Armand, vocês dizem que no bolo, eles têm muita comida? Depende do bolo. Mas a maioria das bolo, eles te dão uma caixa. Só com um pedacinho de bolo. Com um bolo, um bisque, um suco. Só. E aqui? E aqui? E aqui? Aqui? Eu vou ver. Não, eu vou ver. Eu não vi. Quando eu ver, quando eu comer, eu vou dizer. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Paraodo e o Brasil. Que chique! Paraodo e o Brasil. Que chique! Eu sou... Paraodo e o Brasil. Você quer conhecer o Egito comigo? Devido ao sucesso das nossas últimas expedições de brasileiros no Egito, agora temos cinco novas datas neste ano, no verão e no outono. Se junte a Brasileira no Egito para conhecer o melhor que esse país incrível tem para oferecer e uma excursão organizada por mim. A cultura, história fascinante, experiências inesquecíveis, a natureza inigualável, muita diversão e culinária maravilhosa. Quer participar? Acesse o link da descrição deste vídeo ou acesse a nossa página no Instagram. É arroba Brasileira no Egito. Brasileira no Egito! Aqui é como o Egito. Uma mulher que vem para encontrar as mulheres para os filhos. Não! Não? Eu já falei para ela, todo mundo já vem de casal. E as singlas não se chamam de outras singlas? Não! Não? Então se alguém é singlas aqui, é f***? Você precisa pegar o boquê da Brasileira. Você quer pegar? Para o quê? Eu posso te levar? Para quê? Não! Eu posso te levar em sua cabeça? Eu dou a chance para uma única mulher. Eu já tenho meu marido. Porque as singlas aqui são as crianças. Aqui esperando o casal em começar e o Alex tá com fome, tá? Não com fome. Diz ele que não tá com fome, mas eu sei que ele tá. Minha maquiagem já foi pro Belelé, eu acho que tá tudo derretinho. Isso mesmo, meu amigo? Não? Bonita? Muito bonita. Muito bonita. Minha esposa, muito bonita, muito linda. Maravilhoso. 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 Isso mesmo. Isso mesmo, lindo. Isso mesmo? Isso mesmo. O que é isso mesmo? Não, 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 não. Não. Maisia. Tata! Oh, isso mesmo, manda. Vai até? Ah, assim... Tire, fica, tira, fica, tira, fica, tira. Tira... Tira tanto, tira... Tira, tam, 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 tam. Tira, tira... Mecunha, mecunha, mecunha Eu vou, posso aproveitar muito e muitos anos de vida continuar. Acabou a festa, onde ele está, olha onde ele está, está light, saladinha, coxinha, sei ela fica simpatinha, está certo, a receita, eu estou feliz. Como eu acho que vou. Vou descer onde ele está. Uh, isso agora é muito notor. Só que se exigna acordou. Só que vai levar para lá para lá. É genial ou um homem? Sim, o Ana Maris falou muito. É genial ou um homem? Um homem muito técnico. Quando você tem pra... Quando você tem que ir ali, eu acho. Eu não amo a mão. Muito bom, Alex. Olha só o que é mão de vaca. Olha só. É um mão de vaca. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Dinheiro? É. É, cadê? Cadê o dinheiro? Não é o dinheiro no Brasil. Olha aí, não tem dinheiro não. Você deixou o dinheiro no Egito? No Egito não tem no BICS. Não tem BICS no Egito? Desculpa. Ele falou que no Egito não tem BICS. Não tem BICS, não? Desculpa. Bão de vaca, bão de vaca. Egito é o dinheiro de vaca. Agora nós chegamos em casa já, do casamento. Casamento. E aí a gente vai discutir os pontos pra vocês que são diferentes no casamento egípcio e no casamento brasileiro. Principalmente o Ahmed, né? Que ele viu as duas experiências. O que você achou sobre a casamento brasileira? O que é diferente do Egito? É muito diferente. É muito diferente. Primeiro, é mais organizado. Porque você tem os melhores amigos. Censão de vaca, né? Não tem o que. Então você tem o código para as costas e as cores? Sim. Nós não temos o que. Inclusive lá no Egito, qualquer um vai de qualquer jeito. Calça jeans, camiseta, qualquer coisa. Qualquer coisa Você tem muita comida Muitos dos ordens no Egito Eles dão uma caixa com um cacete Cacete e jus E alguns snacks Algumas ordens tem comida Mas Vou colocar um videozinho aí Pra vocês verem como que é mais ou menos A comida que eles dão No casamento e no noivado No Egito é tipo uma caixinha Ou um pratinho com um pedaço de bolo E a bebida que eles servem Tipo uma garrafa de água e uma pepsi Só tem comida mesmo Pra casamento de rico E aqui no Brasil qualquer casamento tem comida Mas lá só tem casamento de rico que vai ter comida Ou tipo O pessoal do interiorzão Que gosta de mostrar e gosta de colocar bastante comida O que mais? Geralmente em nossas reuniões Você tem o prefeito que faz a cerimônia Mas para nós Você tem o chefe que faz um cacete Mas nós fazemos isso um dia antes Ou uma semana antes Então o casamento para nós é apenas um bote É verdade É apenas um bote É apenas um bote E é tipo Nós temos um grande entrança Normalmente você tem um cacete 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 Você viu nos vídeos Isso é uma diferença Aqui no Egito Eles se trocam todos no salão E tal E daí ele vai O noivo busca a noiva E eles ficam dando volta com o carro Fazendo barulhos E vão tirar foto Eles fazem a sessão de fotos com a roupa Eles fazem a sessão de fotos com a roupa E aqui no Brasil É muito diferente Não, não, não É muito diferente E a comida Boa? Para mim Algumas coisas eram boas Algumas coisas eu não ia comer Porque eu tinha fome Gente O homem estava no primeiro dia do ramadã No casamento Aí o que aconteceu? Ele estava com a tâmara Dentro do bolso do terno Porque no meio da cerimônia Era a hora de começar a comer Aí ele Ah, vou levar uma tâmara aqui no bolso Porque vai que não acaba a tempo Aí ele está assim, ó No vídeo do casamento E aí ele estava com a tâmara E a tâmara E a cérémonia A tâmara do seu cérebro Eu pensei Eu sou musulman Eu vou ir drinkar minha água Eu viva Na cama Eu com a tâmara Dê-me água Plis Água Água Ela disse Hã? Não entendeu? Água Água Tadinha Tadinha Ela me deu água Aí depois Foi logo em seguida Tipo assim uns 20 minutos acabou a cerimônia aí começou a servir as entradinhas aí tipo coxinha bolinho de queijo entradinha which one you like more the coxinha was good coxinha yes tinha um franguinho também empanado estava muito bom yes so good the only thing in the buffet that i look from far and i'm like it looks so delicious the first thing i'm gonna take and when i arrived there i want to ask the woman and it have pork it was like a pasta i don't know it was the only thing that i looked at it like looks so delicious it was a pasta with white sauce but there was cheese inside and there was presunto and then he didn't eat it but my wife didn't put anything in the buffet just had this one that i remember todos os salgados nem tinha nem bacon nem presunto nem nada disso mas na na comida tinha né no jantar e o bolo 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 delícia nossa muito bom bolo de casamento no brasil não tem pra ninguém the cakes in it dry a little bit in the wedding in the birthday party is so bad no it's dry it's so beautiful the cakes in it that doesn't taste good for this reason i prefer conafa yeah why do you don't offer conafa and falafel in the wedding huh in my in my wedding if i make a wedding one day if i have conafa in coxinha i'm gonna make falafel in our wedding in coxinha delícia nossa what do you find about the dance ah no in the sweden there was not a lot of dance but i know that brazilians dance a lot in the parties get drunk yeah he's been in other parties and he realized that we really like cachaça and dance a lot of cachaça and beer it's not a lot of dance but we have to go on the wedding but the wedding was a good celebration is a lot of dance my husband did not dance but i told him that the party is in the morning as festas are up to three but even as soon as a party they overwired more than in Egypt it's very fast when in Egypt it's a lot of, say it for a few minutes the people just go to go here it's not, they can sit on the dance but we also don't have alcohol no casamento do meu irmão. Isso é uma diferença que eu contei pra ele, que as festas aqui sempre tem álcool. E no Egito não tem também, né? Não, é só só água e juice. É, foi mais ou menos igual aqui. Ah, uma coisa que não tem. O que você achou sobre o dinheiro? Para dar dinheiro? É diferente. A gravata. Nós temos algo assim. Nós chamamos de nocta. E como funciona? Você vai e você dá dinheiro para a mãe ou o pai da briga. Ou se você está vindo para a garota, você põe para ela. Você põe algo. Mas é algo assim. Mas não assim, sabe? Ah, de mostrar. Não de uma forma divertida. Não. E você vai assim, ah, congratulação. Isso é para a briga. Quanto? Não, todo mundo dá o que ele quer. Eu não sei. Algumas pessoas vão dar 100, algumas vão dar 2, algumas vão dar 5, 100, 1000. Depende, depende. Depende da classe das famílias e tal. Eu não sei. No buquê. Jogar o buquê para pegarem. Sim, hoje em dia eles fazem isso. Ah, mas isso não é... Só a garota que faz o buquê, os homens não fazem nada. É porque meu irmão, ele jogou a bomba também, né? Que a bomba é o casamento. Não, ele jogou a bomba. Mas isso não era muito comum no Egito. Não é todos os casamentos que a gente vê jogando buquê. Na verdade, eu não vejo quase nunca. No Egito, o grande ponto também é sobre os anéis. Porque eles já estão com o anel de casamento na mão do noivado, né? Eles trocam de anel, de aliança, no noivado. E aí, quando chega o casamento, eles só trocam de dedo. Trocam de mão. Tipo, eles colocam na mão direita, esquerda, e depois trocam para a outra. Isso. E aqui não. Tipo, alguém traz, né? As daminhas trazem o anel e aí eles colocam pela primeira vez. Ah, eu entendo. Foi uma diferença também que ele mostrou pra mim. É porque no nosso engajamento, nós damos muito de ouro. Sim. Mas também tem uma coisa que nas festas de casamento, que nem ele falou, é tipo festa. Lá é só a festa. A cerimônia, tipo, que é a parte religiosa, eu assinar o papel, tipo, às vezes eles fazem em casa, ou fazem em um local só pra família, ou fazem um dia antes. Ou eles podem até assinar mesmo no lugar reservado, que nem foi no casamento do primo dele. Mas aqui, às vezes, a maioria das vezes, né? As pessoas gostam de fazer, tipo, tudo junto. Na festa, junto, na cerimônia, tudo junto. E eles têm um dia só pra festa. E só festa. Não tem, tipo, não vai o padre, que lá não tem padre, mas não vai a pessoa lá da mesquita pra fazer. É diferente. O que você encontrou? Você gostou ou não? Não, é bom. Eu gostei. Você gostou da experiência? Eu gostei, sim. Você quer ir de novo? Sim. Me chamem pro seu casamento, né? Invite me pra sua casada. Ok, por favor, get married fast and invite us. Até o próximo vídeo. Believe me, I won't eat your food. I will. Mentira. Tchau. Agora é Brasileiro Safado. É, menino. Hoje, a mesa barco, com essa flor aqui. Olha essa flor.